É o Caio Ken e o cara é Kony De novo tá? No meio do baile ela chama a atenção Mas que abundância, que lindo o popozão Se liga menina, olha o que eu vou te dizer Trova que esse merda, essa eu fiz pra você Vai descendo ae, vai subindo ae Rebola gostoso que o Caio quem quer te ver Vai subindo ae, vai descendo ae Rebola gostoso o cara é Kony quer te ver Vai descendo ae Vai subindo ae, vai subindo ae Rebola gostoso que o Paulinho quer te ver No meio do baile ela chama a atenção Mas que abundância, que lindo o popozão Se liga menina, olha o que eu vou te dizer Trova que esse merda, essa eu fiz pra você Vai descer, vai descendo ae Vai subindo ae Rebola gostoso que o Caio quem quer te ver Vai subindo ae, vai descendo ae Rebola gostoso o cara é Kony quer te ver Vai descendo ae Vai subindo ae, vai subindo ae Rebola gostoso que o Paulinho quer te ver Rebola gostoso que o Paulinho quer te ver Vai descendo ae Obrigado.